Chegamos ao nosso grupo livros e termos, aqui nós temos os livros contábeis, aliás, é um grupo, o grupo livros contábeis, né? Onde nós temos a action livros e termos e a emissão de livros, emissão de livros contábeis, né? Essa livros e termos, nós vamos armazenar, como o nome já está dizendo, os livros e os termos contábeis, né? Os livros contábeis e os termos de abertura e encerramento de cada livro, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela contábil livro, onde eu informo qual é a descrição do livro. E tem uma tabela contábil termo, né? Que está vinculada àquele livro e tem aqui os dados dos termos de abertura e de encerramento, tá? Primeiro, nós informamos se o termo é de abertura ou de encerramento, nesse primeiro campo aqui. E daí, nós passamos a informar todos os dados aí da abertura ou do encerramento do termo desse livro, ok? Então, já deu para perceber que é uma janela mestre detalhe, né? Livro é o cabeçalho, termo é o detalhe, tá? Então, gere os VOs, gere os dois controllers, altere o controller do servidor e o VO cabeçalho para trabalhar com uma tela mestre detalhe. Feito isso, partimos para a construção da nossa janela. Deixa eu abrir a janela aqui, então. Contábil livro. Pronto. Veja que na parte do cabeçalho eu tenho apenas a descrição e aqui nos detalhes eu vou ter todas as informações que estão na minha tabela de termos, tá? Vamos ver se tem alguma coisa de diferente aqui no código. Infra é o método create padrão. Crude. Inserir padrão, editar padrão, excluir padrão. Agora, aqui no salvar, depois que eu informo os dados da tabela de cabeçalho, antes de informar os dados da tabela de detalhe eu tenho um todo, que é o seguinte. Como fazer para que o campo texto da grid seja editado como um memo? Perfeito, olha, aqui na tabela termo eu tenho um campo texto, né, que é o texto do termo, tá? E ele é do tipo text. Como é que eu faço para quando chegar nesse campo ali na grid ele apareça como um memo mesmo, um componente memo do Delphi? É isso que a estudante está querendo saber, não é? Depois disso eu tenho o controle da grid, ao clicar duas vezes eu configuro o layout da tela. Grid para edit, descarrega o dado do objeto principal, carrego os dados da lista, né? Limpar campos é para limpar o CDS termo, configurar layout tela, pelo que parece está ok. E eu tenho um último todo, em que ocasião utilizaremos essas informações no sistema. Tá, eu tenho os livros, tenho os termos. Eu uso essa informação quando? Quando eu for imprimir os livros, quando eu for emitir os livros, ainda precisa imprimir livros, não é tudo via online? Tá, então a gente vai precisar mesmo disso aqui. Em que ocasião eu uso essas informações no sistema, é o que eu quero saber nesse tudo. Então eu vou executar para nós vermos a tela em funcionamento. Livros e termos, veja que eu tenho aí um livro teste, né? Tenho aqui, olha, um termo de abertura e um termo de encerramento, tá? Aquele primeiro tudo que fala do texto é esse aqui, olha. Quando o usuário clicar aqui, ele deve abrir aqui um memo, ou aqui, ou no lugar da grid toda, aí a gente vê como é que a gente abre esse memo, para o usuário digitar o seu texto. Terminou de digitar ao sair do memo, ele volta para cá de novo. Tá, como é que a gente faz isso? É possível fazer? Possível é. Mas como é que a gente vai fazer para isso funcionar dessa forma, né? Porque é um termo grande mesmo aqui, olha. Um texto grande vai ficar ruim do usuário digitar. Não vai ter como ele fazer, né, num campo dessa forma aqui. Será que tem como a gente abrir esse registro aqui, e aí deixar esse campo maior para o usuário ele visualizar? Então é melhor a gente abrir aqui o registro, como a gente faria no Excel, né? Abrindo uma linha. Ou é melhor mesmo quando o usuário chegar aqui, clicou duas vezes, ou pressionou alguma tecla, abrir um memo para ele inserir ou editar o texto, tá? Então vamos responder isso tudo. Não esquecendo do segundo, né, que é em que ocasião é que nós vamos utilizar essas informações aqui dos livros e dos termos.